Oi meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano do blog ItaLinda.com e hoje eu quero trazer uma dica pra vocês pra pele oleosa. Eu tenho a pele oleosa, com algumas espinhas, já sofri bastante com acne, então quem tem a pele oleosa sabe como é difícil produtos que se adaptam a essa pele. Eu encontrei esse produto aqui, BB Cream da Maybelline, esse é muito bom, ele é 8 em 1, tem fator 15, eu escolhi a cor claro. Ele promete controlar a oleosidade, efeito mate, reduzir as imperfeições em 4 semanas, cobertura perfeita e natural, hidrata, suaviza, pó e frio, e se adapta ao tom de vermelho. Aprovei esse produto aqui, porque ele deixa a minha pele bem sequinha, tem realmente um efeito mate, e se adaptou muito bem ao tom da minha pele, num aspecto bem natural, eu gostei muito, e eu passo ele com movimentos de baixo para cima. movimentos de baixo para cima, o que aí cobre melhor os poros. Dando também um batidinho. Além dele controlar a oleosidade, deixar a pele bem mate, ele ainda trata a pele, porque ele tem ácido salicílico, que é muito bom para quem tem a pele. Eu achei ele muito parecido com a base da Merckay. A textura dele é um pouquinho mais líquida só, só que ele é bem parecido o efeito, tanto é que ele dá na pele que gostei, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, para você receber meus próximos vídeos, ok? Então, um abraço para vocês. Tchau!